Eu acho que se existisse uma trilha ideal pro Atlético nesse domingo contra o América Mineiro, era aquele samba que é mais ou menos assim, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, depois da eliminação da Copa do Brasil. Muitos torcedores, e eu tenho certeza que internamente o sentimento é muito parecido, ainda lamentam a eliminação na Copa do Brasil contra o Flamengo, que pra mim é o melhor time do Brasil, mas acho que ficou uma sensação muito forte, pelo menos da torcida, que o Atlético poderia ter feito mais. Então já começam algumas discussões, algumas discussões muito interessantes em relação a como o time pode produzir mais ofensivamente, já que esse futebol ofensivo sempre foi a cara do Atlético. Obviamente em muitos momentos ele não conseguiu praticar, mas sempre foi o desejo do torcedor do Atlético ver um time jogando pra cima, ver um time muito ofensivo, ver um time com essa característica se sobressaindo a qualquer outra possibilidade. Óbvio, a gente precisa entender o contexto do Atlético na temporada, mas esse time do Filipão pode ter desafios. E querendo ou não, acho que esse desafio de ser mais dominante, de ser mais efetivo quando ataca, de construir placares maiores, de ter mais trocas de passe no campo ofensivo, ficar um pouco mais com a bola, eu acho que passa a ser uma das principais demandas desse Atlético pra sequência da temporada. E óbvio, o Filipão vai trabalhar com o que ele pode fazer, mas ele pode ouvir a torcida e tentar melhorar em pontos específicos. E eu acho que esse é um ponto muito forte, a relação do Atlético com a bola, algo que a gente já falava aqui há muito tempo. E o adversário desse domingo, um adversário que vem numa fase muito interessante, já se encontra na primeira metade da tabela. O América vem de quatro vitórias e volta a ser aquele time que se viu no começo do primeiro turno. Um time extremamente competitivo, um time que tem uma proposta muito bem definida, um time que tem jogadores que se encaixam nessa proposta, e um time que também sonha alto. O Atlético tem sonhos de chegar mais longe no Campeonato Brasileiro, de chegar mais longe na Libertadores, mas se manter pelo menos ali entre os nove, pensando em mais uma vaga na pré-Libertadores, o Ameriquinha vai também ganhando uma cara um pouco diferente no cenário nacional. Não é mais aquele time golfinho, que a gente sabe que tem um bem próximo, que sobe, aí depois desce, sobe e desce. É um América mais estabilizado na Série A. Beleza? Eu vou mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Piso e United Gym, e a gente vai falar um pouco sobre o Atlético, que está, assim, escalado de uma maneira, ou pelo menos pré-escalado de uma maneira, que eu acho interessante. Vamos começar falando da defesa? Bento, Kelvin, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner. Na teoria, a defesa titular do Atlético é uma defesa que eu gosto, sabe? É uma defesa que eu gosto bastante. Eu acho que cada vez mais a gente tem noção de como o Bento cresceu, de como o Bento evoluiu, de como o Bento se consolidou. O próprio confronto contra o Flamengo pela Copa do Brasil, se muitos tiveram dificuldades, o Bento acho que foi um cara que se sobressaiu. Sobressaiu através de defesas, garantindo ali uma segurança para o gol do Atlético, muito participativo nas bolas aéreas, algo que a gente falava bastante, um cara que melhorou nas saídas de bola. Então, hoje é um Bento que a gente pode se orgulhar de estar num seleto grupo ali entre os melhores goleiros do futebol brasileiro. Saiu até estatística, né? Que o Bento é um dos caras que mais faz defesa, se não o cara que mais faz defesa, segundo a base de dados do Sofascore, né? E eu acho que só simboliza essa temporada muito acima da média de um goleiro que eu sempre tive o prazer de defender. Um goleiro que sempre mostrou que essa situação dele assumir o gol do Atlético e até com certo protagonismo era só questão de tempo. E no momento que o Santos tinha uma queda técnica, essa vaga vai para a mão do Bento com toda a justiça possível. A gente tem pelos lados dois jogadores que vão ter desafios interessantes. O Kelvin pode ser o cara a ter que marcar o Pedrinho ou o Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo é um cara que faz muito movimento de sair do lado para entrar na área e, obviamente, buscar a finalização. O Kelvin vai ter que acompanhar esse movimento do Felipe Azevedo. Sabe? Eu acho que se for o Pedrinho, o Kelvin vai sofrer um pouquinho mais porque o Pedrinho é mais habilidoso. Esse cara é do um contra um. Mas a gente também tem que levar em consideração que é um Kelvin que cresce e se consolida na temporada. Um Kelvin que eu acho que pode bater de frente com esses dois jogadores e aparecer, obviamente, ofensivamente como mais uma boa opção. Um jogador que faz uma temporada legal, um jogador que cresce nessa temporada. Então, assim, fica aí meu desejo de atenção ao Kelvin, já que o América é um time muito rápido, o América é um time muito vertical e opta muito pelos lados, né? Mas o Kelvin, ele vem se mostrando um lateral mais seguro e um lateral com mais capacidade de construir. capacidade de construir que eu acho que é a principal qualidade de outro lateral, né? O Abner. Espero que o Abner esteja melhor fisicamente depois de uma partida que ele se desgastou muito contra o Flamengo tendo que marcar o Rodinei ao ponto do Rodinei ter que mudar o seu posicionamento para conseguir jogar. Muitos acharam que o Rodinei superou e por muito o Abner e não foi isso que aconteceu. Então, o Abner sempre é um cara que vendo o jogo de frente tem muita qualidade para a bola longa trabalhando essa bola pelo lado esquerdo gerando o jogo muito nas conexões que consegue gerar. Sabe? Um cara que sempre está ali pelo menos entre os três jogadores com mais passos do Atlético porque é um jogador muito procurado na hora de fazer essa saída de bola com qualidade. E você tem Thiago Heleno e Pedro Henrique na zaga. É uma zaga que é mais sólida do que as que vinham jogando pelo Campeonato Brasileiro principalmente quando você tinha a presença de Nico e de Matheus Chilipe. Então, acho que Thiago Heleno e Pedro Henrique se complementam bem. Acho que Thiago Heleno e Pedro Henrique formam uma das principais duplas do futebol brasileiro. O Thiago Heleno sempre muito firme sendo esse líder para a defesa como um todo. O Pedro Henrique acompanhando em perseguições mais longas. A gente ainda não sabe quem vai ser esse centroavante do América mas o América é um time sempre de muita mobilidade e as saídas para caçar do Pedro Henrique talvez vencendo de um nível cada vez melhor. Então, acho que a defesa está num saldo muito positivo. A gente falou desse desafio que o Atlético tem de ficar mais com a bola e eu acho que esse meio campo é pensando muito nisso porque você vai ter Fernandinho e eu acredito que com essa escalação com esse posicionamento Fernandinho possa ser esse camisa 5 para qualificar a saída de bola como a gente fez um vídeo falando ontem. Você tem o Alex Santana e o Teranje. O Teranje. Enfim, acho que não precisa falar muito. e o Alex Santana ele se destacou muito sendo volante. O Alex Santana quando foi escalado como meia contra estudiante ele não conseguiu jogar de costas mas vendo o jogo de frente principalmente explorando a profundidade naquele jogo contra o Atlético Mineiro o Alex Santana ele foi muito bem. Então, acho que é uma dupla interessante para um jogo que o Atlético vai ter mais a bola para um jogo que o Atlético vai precisar atacar mais do que se defender. Um jogo um pouquinho diferente do que o Atlético ele prefere. Já o Teranje. é o cara das soluções o Teranje é o cara de fazer esse Atlético ser um pouquinho mais decisivo é um cara que pode trabalhar bem nessa entrelinha mas queria ver o Teranje se movimentando mais sempre gerando vantagem pelos lados buscando essa superioridade numérica e obviamente chegando na área para finalizar que é uma característica muito forte do Teranje e eu acho que para esse Atlético construir placares mais convincente o Teranje precisa ter uma participação real. você tem no ataque Coelho por um lado volta natural acho que o Coelho está cada vez mostrando mais como é o melhor ou pelo menos um dos melhores jogadores desse time sempre com drible sempre conseguindo explorar profundidade sempre a bola passando muito nele gerando muito jogo quando entrou contra o Flamengo a torcida eu acho que começou a entender o que a gente falava muito aqui do Coelho e do outro lado a gente vai ter o Canop que eu não sei se é um nome tão aprovado mas um jogador importante para dar esse equilíbrio tático para fazer essa interação entre os setores do campo um jogador de muita pressão um jogador de muita marcação os jogadores de ataque também precisam marcar não existe time que não marque com jogadores de ataque então o Canop é muito importante até para compor mais esse meio campo dar um pouquinho mais de liberdade para o Teranje para o Coelho não descartaria o Canop não e na frente o Pablo a gente já falou num vídeo ontem que entraria com o Vitor Roque nessa sequência final de campeonato mas enfim a gente reconhece a importância que o Pablo tem também mas o Vitor Roque Vitinho Romulo acabam sendo boas opções para o segundo tempo assim eu acho que se o Atlético não entrar de maneira muito impositiva no jogo contra o América a torcida vai cair de pau então o Atlético ele trouxe uma pressão para ele no modelo de jogo que eu não acho que deveria ser tão questionado mas é muito mais pela cultura do clube do que pelo momento e eu acho que a gente precisa entender o contexto do momento de um time que teve poucas sessões de treinamento com o Filipão de um trabalho ainda muito breve que os jogadores se conhecem pouco mas mesmo assim calma mas mesmo assim num confronto contra o América Mineiro que está longe de ser um dos principais times do campeonato apesar da boa fase eu acho que a gente pode ser mais dominante acho que a gente pode ser mais impositivo acho que a gente pode ser mais dono do jogo ainda mais um jogo na Arena da Baixada então é um momento para o Atlético voltar a reconquistar a torcida podemos dizer assim uma torcida que eu acho que ficou muito decepcionada depois dos confrontos contra o Flamengo não vou falar se é com justiça ou sem justiça mas uma torcida que quer ver um Atlético como ela sempre sonha ofensivo impositivo vertical veloz será que vai ser possível ou não?